O pessoal perguntou bastante como foi viver o Calbi Peixoto. Ah, eu quero falar, só pra terminar, rapidinho. Claro. Olha, gente, o Calbi foi um cantor brasileiro que representou a voz do Brasil durante muitas décadas, né? Começou em 40 e pouco. Um cara que tinha uma visão, um soldado da canção, né? Como eu dizia. Um operário da voz. Um operário, mas soldado também, porque ele vivia pra aquele diafragma, pra aquela voz, pra aquele grave. E eu conheci o Calbi, quis fazer, eu estudei três anos o repertório dele antes de fazer a peça. Eu estudei três anos canto pra aprender a ter semelhança sonora, porque eu sou barítono e minha voz é muito alta cantando. E ele é o quê? Eu tenho duas oitavas de lá, porque é uma má sorte de eu ter essa oitava, entendeu? De ter duas oitavas de lá. O Calbi era o quê? Barítono que nem eu. Então eu canto no tom dele. E com semelhanças nos graves, enfim, a coisa do ator. Eu faço a sensação do Calbi sendo ele. Eu não imito o que ele adorou. Porque eu faço ele. Eu acho que eu sou ele e vira ele. Entendi. E canto aquilo. E as pessoas se envolvem. Porque o medo era virar uma caricatura dele. É, não. Caricatura eu tenho... Eu não gosto de caricatura. Desculpa, gente. Caricatura não é a minha opção. Entendi. Embora eu respeite a caricatura, porque é um gênero interessante. Claro, claro. Mas não é a minha. Então, cara, o Calbi foi tudo pra mim. Eu entrei ali naquele homem, naquela solidão. O homem ficou dez anos no ostracismo. Aí a Elis Regina tirou ele e fez aquele disco lindo. João Bosco, aquela música do João Bosco. Enfim, o Calbi, digno, uma pessoa que me ajudou. Olha que poderia ser vaidoso de não querer. Ele adorou. E eu fiz novamente a peça, porque eu fui ver ele no Bar Brama. E ele falou, poxa, vê se você faz. Você é um grande ator. Você faz. Aí eu falei, é, vamos fazer. Aí a Marília, minha produtora, falou, você quer fazer de novo? Eu falei, quero. Eu nunca tinha feito nada de novo. Sim. Então fiz em 2018. E ele faleceu. Em 2018. Nesse processo. Então a gente fez. Flávio Marinho escreveu a biografia. Primeiro em 2006 e em 2018, que ele veio a falecer. Eu fiz novamente. Aí acabou a fase de Calbi. Eu falei, bom, nunca mais vou fazer Calbi. Acabou essa personagem encerrada. Na pandemia, estava todo mundo preso. Lembra a pandemia? Todo mundo neurótico. Ali no começo, 2020. Me chamaram pra cantar Calbi Peixoto no teatro. Pra fazer uma live, sabe aquela coisa? Ah, sim. Várias mídias iam estar. Aí eu falei, é, seis meses depois da pandemia. Quando já tinha morrido o Gênesis, ele estava traumatizado. Eu tive... Começou em março, aí lá pro... Seis meses depois. É. Olha só. Eu fui lá, cantei, deu 500 mil, sei lá. Várias mídias, deu 500 mil. Falei, gente, que isso? Gente pra caramba. Aí todo mundo adorou e a minha produtora falou, as pessoas estão gostando. Aí eu falei pro Flávio Marinho, vamos fazer então o Calbi falando da própria vida e cantando o repertório dele. Num show como esse, a gente foi aprimorando. E foi testando e fazendo e foi dando certo. Entendi. Então eu fiz Vitória, já fiz Belo Horizonte, já fiz o Rio lotado e todo mundo aplaudindo, todo mundo amando. E eu amo fazer aquilo. Amo. Porque o primeiro, ele deixou uma parte do acervo dele pra mim. Deixou a peru... Nossa. Eu tenho 1,76m. Tá. Mas as pessoas perdoam isso. Claro. Teatro não tem físico de erro, né? Teatro é uma aula de hipnose. Bem feita, né? Então, eu queria dizer isso. Então, eu tô aqui estreando em São Paulo esse espetáculo no Teatro Liberdade. Vamos ficar o mês todo de abril com muita esperança, porque nós viajamos o Brasil. Todo mundo amou, assim, no Rio. Foi lindo. Vai ter link na descrição aí pro pessoal. Eu queria convidar as pessoas, na sexta e sábado, às 9 horas, domingo, às 5 horas. É um espetáculo de uma hora e vinte. Eu sou apresentado por uma banda incrível. Maestro Barral, Fernando Trocado, que é o sax, e o Elby Machado, na bateria. E a direção musical Liliane Seco e o Barral também. Músicas lindas. O espetáculo é um acerto. E veio dessa coisa aprimorada da pandemia. Nasceu de uma dor, sabe? Nasceu de uma dificuldade. De uma vontade do artista fazer. Tudo isso fica. E tem a história dele também? Tem. Porque eu não conheço a história. Eu quero conhecer a história. Você vai? Eu quero ver. Eu quero convidar você também. Porque meu pai fala muito do Calbi e tal. E eu quero conhecer a história dele mesmo. A história dele. É? O povo rima muito. É mesmo? É. Pô, eu quero conhecer. É. É. É.